A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. E uma comissão do Senado aprovou um convite para que Ribeiro preste esclarecimentos sobre o suposto tráfico de influência de dois pastores na pasta. A proposta inicial era que Milton Ribeiro fosse convocado, o que obrigaria o ministro a comparecer. Mas acabou se transformando em convite porque ele enviou um ofício se colocando à disposição para prestar esclarecimentos. O ministro será ouvido na próxima quinta-feira. O SBT apurou que para tentar estancar essa crise, o ministro vem se reunindo há três dias, desde que o escândalo veio à tona, com um corpo político e jurídico de poucas pessoas, mas da confiança do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o senador Flávio Bolsonaro. Mesmo sem muito jogo de cintura com parlamentares, o ministro deve sim comparecer à comissão e vai receber um treinamento intensivo até lá. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, defendeu que o ministro permaneça no cargo. Esses momentos de grande tumulto precisam ser enfrentados e no momento em que a questão estiver mais tranquila, ver se tem ou não elementos para alguma decisão, alguma atitude que deva ser tomada pelo presidente ou pelos órgãos de controle ou pelo próprio ministro. O caso foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, embora não sejam funcionários do governo, agiam como supostos intermediários de verbas do MEC para prefeituras. Nesta quinta-feira, o jornal trouxe o depoimento do prefeito de Bonfinópolis, Goiás, professor Kelton Pinheiro, que relata um pedido de propina feito pelo pastor Arilton em um restaurante, depois de uma reunião com o ministro Milton Ribeiro em Brasília. O prefeito disse que ficou indignado e não aceitou a proposta. O pastor Gilmar Santos, da Igreja Assembleia de Deus, publicou uma nota negando que tenha pedido ou de alguma forma contribuído para o recebimento de propina ou de qualquer ato de corrupção junto ao Ministério da Educação. No final da tarde, a ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. Ribeiro nega a existência de um gabinete paralelo na pasta.